O Brasil é um dos países com a maior diversidade biológica do mundo. Segundo os pesquisadores, o nosso país é responsável por abrigar um total de 1,8 milhões de espécies conhecidas. Alguns animais brasileiros são extremamente fofos e carismáticos, porém, em meio a nossa diversidade biológica, existem criaturas assustadoras que podem facilmente atacar e até mesmo matar um ser humano. Sejam bem-vindos ao Top! E no vídeo de hoje, listamos os animais mais perigosos do nosso Brasil. Antes de iniciarmos, já vai deixando o seu gostei e vamos começar! Cobra Coral Verdadeira Essa é uma das cobras mais perigosas do Brasil. O veneno da coral verdadeira é um dos mais potentes do país e os acidentes envolvendo esta serpente normalmente são graves. Para se ter uma ideia, uma pessoa picada por essa espécie pode ter insuficiência respiratória aguda e acabar morrendo em poucas horas se não houver atendimento. Isso se deve pelo fato de seu veneno neurotóxico atingir todo o sistema nervoso. Apesar de perigosa, as cobras corais geralmente não são agressivas, porém, é importante se manter distante. Aranha Armadeira Essa criatura é famosa por ser considerada uma das aranhas mais perigosas do planeta e possuem esse nome pelo fato da mesma se armar para dar o bote em uma provável ameaça. Essa é uma das espécies mais agressivas do mundo e sua toxina pode facilmente matar uma criança ou um animal doméstico, como os cachorros. No Brasil, mais de 7 mil casos são registrados anualmente, porém, raramente alguém morre, já que os antídotos são bem comuns e eficientes. Ah, e a armadeira pode ser encontrada em todo o território brasileiro. Dendrobatidae Essa é uma das criaturas mais distintas da Amazônia e, curiosamente, é considerada uma das mais mortais. Suas cores brilhantes são projetadas especificamente para afastar prováveis predadores e curiosos. Para se ter uma ideia, o veneno dessa rã normalmente é utilizado em dardos como arma de caça de alguns indígenas. Acreditem ou não, essa criaturinha possui veneno o suficiente para matar 10 homens adultos, algo extremamente assustador. Onça-pintada ou jaguar Esse animal é considerado um ótimo caçador e pode perseguir a sua vítima tanto na água como em cima das árvores. A onça é um predador oportunista que definitivamente irá caçar e matar qualquer ser humano que passe pelo seu caminho. Esse incrível animal é considerado o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás apenas do tigre e, claro, dos leões. Com dentes extremamente poderosos, esse lindo e implacável animal é totalmente carnívoro e extremamente perigoso. Sucuri A famosa anaconda A anaconda é um animal completamente assustador e é considerada a maior serpente do mundo. A sucuri vive nas regiões tropicais da América do Sul, principalmente na região amazônica, e é considerado um predador mortal. A boa notícia é que essa espécie não tem veneno, porém, a mesma possui outras formas de matar a sua vítima. Por se tratar de um animal extremamente forte, a anaconda costuma se enrolar em sua presa até que a mesma não consiga respirar e, então, a sucuri engole sua vítima inteira. Certamente, esse é um dos predadores mais temidos e perigosos do Brasil. Jacaré açu O tão conhecido jacaré negro é um predador feroz que se encontra no topo da cadeia alimentar e é considerado a maior espécie de jacaré do mundo, podendo atingir incríveis 4,5 metros de comprimento. O jacaré açu é um predador paciente e se alimenta de praticamente tudo o que se move. Esse animal geralmente é encontrado nos rios e lagos da região amazônica e, segundo os pescadores, essa é uma espécie feroz e bem agressiva, podendo facilmente matar o que vier em seu caminho. E aí, curiosos! Já viu algum desses predadores de perto? Antes de encerrarmos, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal para ficar ligado em nossas curiosidades. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!